Tem quatro processos, 48.500, 31.92, 2013 e 24. Reajustar a forma de 2013 da cooperativa energética COCAL, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2012, bem como a homologação da TE e da TUJ, praticadas entre as superdoras Celeste e Distribuição SA e a empresa Força e Luz de Uruçanga, atuais agências superdoras e a referida cooperativa. A vigorar a partir de 28 de setembro de 2012. Diretor-relator, doutor André Peptoni. A cooperativa COCAL é sedeira na cidade de COCAL do Sul, também no estado de Santa Catarina. Atende atualmente a 9.418 consumidores, unidades consumidoras, o que lhe provê uma receita anual de 12.291.000, aproximadamente. A COCAL assinou com a União o contrato de permissão de número 41 de 2010, que prevê a revisão tarifária em 28 de setembro de 2014. Então, vai estar ocorrendo o ano que vem. E a SRE analisou o reajuste tarifário dessa cooperativa por meio da nota técnica 426 de 2013, tendo a resolução, a proposta de resolução homologatória contendo as novas tarifas, sido chancelada pela Procuradoria da ANEL. Resumo do relatório, sobre a fundamentação, o índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da COCAL a partir de 28 de setembro é de 8,27%, dos quais 7,41% corresponde ao cálculo econômico e 0,86% aos componentes financeiros. Nós temos que, considerando como referência os valores praticados atualmente pela permissionária, o efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores cativos será, então, de 14,56%. Sobre a composição da parcela A e da parcela B, o que diz respeito à parcela A, os encargos setoriais contribuíram com uma redução de 0,54% no IRT, a energia comprada, um aumento de 0,44% e o transporte de 3,64%. Parcela B, com 3,86%, o que conduz ao índice de reajuste tarifário econômico de 7,41%. E os financeiros, de 0,86%, estão sendo acrescidos agora e retirados financeiros do processo anterior, de 6,29%, o que conduz a um efeito sobre as tarifas vigentes de 14,56%, que é o que será percebido pelo consumidor. Estou aqui abaixo do parágrafo 15, onde a gente avalia a composição da receita da perfeição missionária. Temos que a transmissão corresponde a 10,49% da tarifa, o custo de distribuição 47%, de energia 14%, encargos setoriais 3,70% e os tributos de 24,55%. São as informações mais relevantes. Passo à leitura do dispositivo. E, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.003192.2013, dígito 24, voto pela aprovação de redução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da Copercocal de 8,27%, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2013, que vai conduzir ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,56%. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, relativo ao suprimento pela Celesc, e aqui também ela é suprida tanto pela Celesc, como pela EFLU, que é outra cooperativa. E fixar o valor das cotas anuais de desenvolvimento energético CDE e do Proinfa. É o voto. Em discussão, o Tiago quer fazer alguma observação. Tanto para a Copercocal como a empresa anterior, acabou no dispositivo, siga a nota técnica, acabou ficando com um problema. Na verdade, não está sendo definido esses descontos, conforme o Pepitone já alertou, e está faltando aquele artigo que estabelece os valores da CDE, o subsídio, que é para essas duas empresas que têm cenas, passaram para a RTE em abril. Então, falta esse artigo e tem essa questão dos níveis de desconto. Ah, tá. Essas duas empresas estão recebendo recursos da CDE. Sim. E como elas não passaram por revisão ainda, só em 2014, não estabelece os descontos. A CDE, os dois votos aqui que eu tenho, que foi disponibilizado, não contemplam a parcela de CDE. A gente vai ter que complementar, mas não influi no reajuste, só complementa-se o dispositivo, que você vai consultar da APRA. Tem. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Copercocal, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,56%, fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento feito pelas Celesc e EFLU, fixar o valor das cotas anuais da CDE e Proinfo, que aqui, então, não tem, tem que retificar aqui o voto, para retirar essa questão do desconto. Na anterior, também, eu proclamei com desconto, que eu estava, não atentei, que já tinha sido comentado pelo diretor, que não tem naquela anterior também, que a revisão não está atrasada, e também, tanto na anterior como nessa, também definir o repasse lá a ser feito pela Eletrobras, a cooperativa, referente aos descontos que foram retirados, será explicitado aqui no voto o nível desse repasse. Próximo item.